Go, 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 shawty, it's your birthday, we gon' party like it's your birthday, we gon' sip a party like it's your birthday, and you know we don't give up E aí rapaziada, beleza? Hoje Pokémon GO, moleque! É o seguinte, tô aqui com o meu bonezinho, o bonezinho do Gustavo, na verdade Ontem a gente teve no Ibirapuera, a gente fez um rolê, um bonde da caçada, oito pessoas caçando Pokémon pra caramba Mano, muita gente bacana, só gente top, vocês vão ver aí que o negócio ficou louco Pra quem já viu o vídeo, né, já tá ligado que o negócio foi muito top, foi muito firmeza Pegamos muito Pokémon, muito da hora, mas cara, dá uma olhada, eu tô aqui em casa de leve Tô aqui ó, o meu monitorzinho aqui de leve, só transmitindo o que eu tô passando aqui ó, no meu Ipad, moleque E é o seguinte, vamos ver aqui o seguinte, olha quem é, quem que é o dono desse ginásio aqui da minha rua, irmão Eu vou mostrar pra vocês aqui ó, vamos ver quem que é o dono, quem é o dono do ginásio? Ó, moleque, o dono do ginásio é o Bruno Clash, esse ginásio tem dono, irmão, esse ginásio tem dono e é o Bruno Clash Eu coloquei aí o meu Scyther, que eu peguei ontem, se vocês já viram o vídeo aí, eu peguei ontem no Ibirapuera E já com ele, já utilizei pra dominar o ginásio aqui da minha rua, aqui da minha região, né, irmão? Então tá aqui ó, já meteram um maluco aqui ó, o Denilson K, meteu um Weedle pra zoar, filha da mãe, hein, mano Colocou um Weedle pra me ajudar bastante, beleza, irmão, beleza, então Então vamos ver aqui ó, eu vou mostrar pra vocês, tem até um outro ginásio Ih, tá tendo treta lá ó, estão tentando me tirar lá ó, que que é isso? Tá uma treta doida lá ó Já tiraram o Weedle, também? Não, não tiraram o Weedle não, ainda tá lá, ainda tá lá, tô falando merda aqui Então tá em treta lá, pode ser que os caras tirem, mas se tirar eu vou tomar de novo, irmão A não ser que seja muito forte, né, mano? Mas vocês vão ver que tem outro ginásio ali, um pouco mais distante, dá pra ver daqui de casa Mas ele tá um pouco mais complicado, mas ainda dá, em algum momento eu vou tentar também Tem um Jotun, 699, um Clefable e tem também um Golbat, 773 Os meus pokémons eu consigo sim tirar esse estádio, esse ginásio Então na sequência, quem sabe eu faço uma aventura roubando os ginásios aqui da minha região Eu tô ali ó, ainda tô lá, ainda tô lá com o meu Scyther Ah, ele já destruiu o Weedle, soltar meu Scyther agora, ferrou né, irmão? Ferrou, soltar meu Scyther lá, não tem ninguém pra ajudar mais Tem um lá atrás, né, que tem um Golbat em primeiro E tem um bem longe, daqui eu consigo ver lá, ó Tem um lá embaixo, bem longe Ó, tem um Scyther também, 511 Aí vamos ver o que tem mais à frente, tem um Jotun, 751 E tem um Starman, ô, olha que louco, Starman, um 755, mano Bacana, hein? Dá uma boa briga, mas acho que dá até pra tentar também, mano Bom, vamos fazer um rolê depois, fazendo essa zoeira aí, a gente vê o que vai rolar, irmão Mas é isso daí Então hoje, nós vamos ver aqui, eu vou fazer uma loucura E nós vamos tentar evoluir tudo o que eu consigo no Pokémon GO, moleque Mas, isso daí vai ser um vídeo próximo, irmão Foi só pra mostrar pra vocês esse vídeo Foi só pra mostrar pra vocês quem é o dono do ginásio aqui da minha região até o momento, irmão Então é isso daí, fiquem ligados, porque logo mais teremos mais um vídeo Só evoluindo tudo, mano, só evoluindo tudo, beleza? Então é isso daí, rapaziada, é nóis E quero que vocês comentem aqui embaixo, nos comentários Coloquem nos comentários aí, se vocês já dominaram algum ginásio Se vocês são donos de algum ginásio por enquanto Se vocês já tomaram e os caras tomaram de volta Como que tá aí perto da sua região, irmão? Tem ginásios aí perto? Tem Pokestops? Comenta aqui embaixo que eu vou querer dar uma olhada e vou responder tudo, beleza? Então é isso daí, rapaziada É nóis Um abraço Deixa o seu like aqui nesse vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito É nóis Fui! 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 Fui!